Luta contra a insegurança alimentar. A Organização da ONU para Alimentação e Agricultura, FAO, estimou no dia 16 de setembro que mais de 805 milhões de pessoas ainda vivem em situação de insegurança alimentar no mundo, o que significa que essa parte da população tem restrição em relação ao acesso de alimentos. Surto do ebola. O Conselho de Segurança da ONU aprovou por unanimidade uma resolução que pede a todos os países que tomem ações rápidas para prestar assistência aos estados atingidos. Naufrágio no Mediterrâneo. Um navio que levava refugiados de várias nacionalidades afundou na semana passada, causando a morte de cerca de 500 pessoas. Testemunhas relataram que o barco que havia partido do Egito foi afundado por contrabandistas entre Malta e Grécia. Desenvolvimento humano no Sudão do Sul. Durante o lançamento do relatório global de desenvolvimento humano em Juba, capital do Sudão do Sul, jornalistas foram informados de que não havia avaliação sobre o país. Isso porque os dados sobre renda e educação não foram repassados a tempo por conta da crise política iniciada em dezembro. Eleições presidenciais no Afeganistão. A unidade governamental no Afeganistão é o melhor caminho a seguir, de acordo com o pronunciamento do enviado especial da ONU em Cabo. O chefe da missão de assistência da ONU no país destacou que em um governo de unidade nacional não há perdedores. Apenas parceiros. Refugiados sírios no Líbano. Os chefes do Alto Comissariado da ONU para Refugiados e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, visitaram sírios refugiados no Líbano. António Guterres afirmou que a crise na Síria tornou-se a maior tragédia humanitária de todos os tempos. Desde o início da crise, nós estamos dizendo que o conflito Síriu não é apenas a pior crise humanitária dos nossos tempos, mas que representa um grande desafio para a estabilidade da região e, agora, mais e mais, um desafio para a paz e segurança global. No Dia Internacional da Paz, comemorado em 21 de setembro, a ONU clamou por um cerça-fogo global. O secretário-geral Ban Ki-moon disse que é preciso apagar o fogo do extremismo e combater as causas profundas dos conflitos. Paz e segurança são fundamentais para o desenvolvimento social e desenvolvimento social. Vamos todos refletirmos sobre a paz e o que isso significa para nossa família humana. Vamos nos mantê-lo em nossos corpos e mentiras, e nos mantê-los nutre-lo, para que isso possa crescer e crescer.